Supermercado, está sendo construído aqui um supermercado Trânsito violento aqui Nós sabemos o quanto o trânsito é violento Está havendo aqui um desvio Aqui Aqui é a rua José Leão Aqui o trânsito Trânsito aqui Complicado o trânsito aqui Boa tarde Trânsito complicado aqui José Leão com o Vicente Lopes Está aqui Trânsito complicado, José Leão com o Vicente Lopes Está interrompido aqui Ele aqui Boa tarde O senhor Está interrompido aqui o trânsito Sim, mas quem vem de lá não pode passar Estão fazendo uma obra aqui Que obra é essa? Que obra é que estão fazendo aí, amigo? Uma lombada Uma lombada? Estão fazendo uma lombada? Estão fazendo uma lombada Então pronto, está aqui Trânsito complicado aqui no Vicente Lopes Está aqui um carro da MC do apoio Desenhando o trânsito aqui Aqui é a viatura da MC Porque está sendo construída aqui uma lombada Vamos verificar aqui Está aqui um supermercado aqui Se o negócio de lombada é bom para assaltante Está aqui Construída aqui uma lombada Sendo construída aqui uma lombada Essa rua aqui Na minha opinião Ela é uma rua muito estreita Uma rua muito estreita Eu acho que aqui no lugar de ser construída uma lombada Aqui no lugar de ser construída uma lombada Uma lombada aqui Eu acho que era para ser a prefeitura de Vieto Uma outra providência aqui E tornar essa rua aqui E tornar essa rua aqui Era uma rua de mão única Isso sim Uma lombada está aí Uma lombada Uma lombada aqui Está sendo construída aqui Uma lombada E eu parei aqui Eu ia para fora Mas achei estranho aqui Uma lombada aqui Uma lombada Você acha que resolve uma lombada aqui? Você acha que resolve uma lombada aqui? Uma lombada Coisa estranha, né? Ei, amigo Uma lombada aqui resolve? Vou pegar aqui Vou tentar pegar a opinião aqui Do pessoal aqui Chega Chega Uma lombada Coisa estranha Está aqui mais uma lombada Vou pegar aqui a opinião do pessoal aqui Aqui é difícil o pessoal parar Para dar uma opinião E o trânsito até montido Amigo do G3, qual é a empresa do senhor? 3GA 3GA? 3GA 3GA Aí vocês estão construindo aí a lombada, né? O senhor não acha que seria mais interessante assim Tornar a rua de mão única? A gente só está aqui seguindo projetos, sabe? Ah, só está aí seguindo? Projeto da AMC Projeto da AMC, é? Ah, eu sei É porque eu acho que essa rua aqui é uma rua complicada Né? Uma rua complicada que poderia ser mão única, né? Poderia ser mão única Mas O segundo representante da empresa aí Seguindo o projeto da AMC Está sendo construído uma lombada, né? Aqui na rua José Leão Não sei até que ponto isso vai resolver Não sei até que ponto isso vai resolver aqui A situação do trânsito aqui Não sei até que ponto Hoje o José Leão Aqui Aqui é uma rua de grande tráfego Aqui já era para ter mudado o sentido E ter tornado isso aqui mão única Hoje o José Leão Hoje o José... Você acha que uma lombada... Terrível Resolve isso aqui? Nunca Aí, Alper Você acha que uma lombada aqui vai resolver o problema? Resolve não, né? Aí, a senhora aí acha que não resolve não Está aqui, foi do número 1899 Pegar aqui a opinião de mais o contexto Uma lombada Uma lombada Quando não é lombada eletrônica Quando não é lombada eletrônica O supervisor da AMC está chegando aí Ah, é Vai esperar Não, isso aqui vai entrar Não Agora, como a gente está vindo Para entrar no trânsito Pois é, mas a turma é Ele... A gente está ganhando da lei, não? A lei também Boa tarde O senhor é morador daqui? O senhor passa aqui na rua Passa aqui na rua Eu também Eu inclusive parei aqui Porque eu acho que essa rua José Leão Ela é uma rua muito complicada Eu vou colocar essa matéria aqui Na internet, seu nome é? Crispim Crispim? Você é advogado? Não, a esposa é advogada A família toda é ele Ah, tá bom Crispim, e a minha dúvida é o seguinte Eu acho que essa rua aqui Era para ser transformada em mão única Em mão única Porque é complicado ali Tem uma... A curva cento-pua ali E estão colocando É uma alombada Mas você sabe que No projeto inicial Ela era para ser duplicada, né? Ela seguia ser duplicada Naquelas... No plano de vetor Quando a gente mora Quando a gente não faz nada Só faz estádio Não tem feito nada A minha dúvida É se o alombado que foi colocado Está dentro da regulamentação Porque o que a gente tinha visto lá É que ela tinha que ter no máximo Ela tinha que ter 80 centímetros de largura Ah É, inclusive a questão da largura É, a alombada Entendeu? Ela está muito alta Ela está muito alta Está na internet É, mas tudo bem Você tem Facebook? Tem não Eu tenho Eu tenho Luiz Antônio Lima Lula Hoje está bom, Crisvinho Um abraço, prazer Muito obrigado, hein? Então está aí Aqui O morador questionando A regulamentação da lombada A altura da lombada Vamos ver como é que vai ficar Essa coisa aí Vamos ver a opinião das pessoas Sobre esta situação Muito trânsito Muito trânsito Muito trânsito Está aí, pessoal Vamos ver aí a opinião das pessoas Sobre isso Fazendo o trabalho de vocês Muito bem feito Luiz Antônio Lima Eu sou advogado Eu tenho um blog na internet TV Direito CE Pronto, TV Direito É, o amigo pode ver essa matéria Inclusive lá, viu?